Nothing more for you Eu continuo aqui no buffet Eleia Maluf Esse local maravilhoso Olha lá do meu amigo Wendel Ex-presidente do operário, eu amo Cuiabá Amo o operário, meu vazio é grande Está completando mais um aninho de vida É tão prazer hoje de estar fazendo o aniversário dele Me convidou, me contratou Realmente obrigado Wendel Por você valorizar a nossa amizade A nossa parceria E só desejo pra você muita saúde, muita paz Uma família maravilhosa que você tem aí Muito obrigado João A amizade que eu tenho por você de longa data é muito boa E você está aqui hoje pelo seu trabalho Que você desenvolveu junto da Sociedade Cuiabana Nos seus programas, naquilo que você apresentou Fico muito feliz em você estar aqui Fazendo a cobertura do meu aniversário São meio século, não é fácil Agora são cinquentão Agora é o senhor Wendel Daqui pra frente é o senhor Wendel Aquele Wendel jovem acabou Mas o que importa é a cabeça Exatamente, eu ia falar isso O que importa é a cabeça Minha mãe tem 90 anos Sai, se diverte, dança Wendel, nesses 50 anos de vida Entre lindas e vindas De alegrias, tristezas e tal O que que você, passa um filme na sua cabeça Qual que é a história que você quer contar pra todo mundo Passa um filme, né Eu comecei no agro muito cedo Com 18 anos, né Fui trabalhar sempre no agro Foi a minha vida inteira Amo o que eu faço Amo a minha profissão Me envolvi com futebol também muito cedo Fui campeão várias vezes Aqui como atualmente Sou novamente presidente da operária Ganhamos hoje, inclusive Mas assim, a minha vida Foi toda ela feita de desafios Um dos pilares que estão ali Estou até olhando ao fundo aqui Confiar em Deus Ter humildade E vencer desafios Então acho que daqui pra frente Começa uma nova etapa na minha vida Que é cuidar dos meus netos Acabar de formar meus filhos E poder desenvolver daqui pra frente No futuro próximo Uma aposentadoria tranquila A gente poder se divertir Rever os amigos que a gente não se vê Há muito tempo Poder viajar com a minha esposa Enfim, é isso que eu desejo E tenho como meta daqui pra frente Pra mim E falar das filhas Fala o nome das filhas Da esposa Do carinho que ela tem por você Você por ela A minha filha A minha primeira filha A Camila Nasceu em 95, né Foi uma menina que Foi um exemplo de vida em casa Estudiosa Hoje ela é casada com um cantor Bruno, né Da dupla Bruno e Denner, né O Bruno é sobrinho do Gustavo Lima Gustavo Lima, exatamente Moro em Goiânia E ela também mora em Goiânia Ela mora em Goiânia Eles são casados O meu filho Matheus É compositor de música Tem várias músicas aí no Brasil Com vários cantores Também tá na música E a minha filha Ana Flávia Ainda é estudante aqui Do Colégio Notre Dame Logo, logo também Deve ir pra faculdade E é assim, né Os filhos crescem Criam asas e voam Como diz a música do Zezé, né E a esposa Só parceira de longas datas A esposa ralou comigo Como que é o nome Como que é o nome dela Que tá com você Há tanto tempo Não faz ideia O que ela ralou Arlira Porque você sabe Eu vim também da noite, né Exatamente Tivemos bandas Tivemos Você na época Eu lembro como se fosse hoje João de Oliveira Trazendo o DJ Maluco DJ Maluco, cara Que evento maravilhoso Na ETF, né Então ela tá aguentando Comigo todo esse tempo A gente ia pros shows Com ela grávida Das crianças Então é uma honra muito grande Ter ela como esposa E ter ela ao meu lado Até hoje Primeiro, parabéns pra você Saúde, sucesso Que você continue Essa mesma humildade Mesma simpatia Você realmente Não mudou em nada Acho que você É um cara bem sucedido hoje Mas em nada mudou O seu caráter A sua personalidade E eu acho que isso Que é importante na gente Com certeza A gente não mudar Por os degraus Que a gente sobe na vida Porque a gente sabe Que também Pode estar sujeito Alguma coisa Quando você vai lá na frente E você tem isso Humildade, simpatia É um cara que tem O respeito de todo mundo Por causa disso Fico muito agradecido Muito feliz Estar recebendo Todos os meus amigos Aqui A minha família Os meus familiares Que eu já não vi Há muito tempo Amigos da minha infância Do meu futebol Do meu ensino médio Então hoje eu pude Mesclar aqui nessa festa Vários setores Da minha vida Vários setores Do meu degrau Até estar aqui hoje Tem vizinhos Que eu conheci Tem convidados Que estão aqui Que eu conheci essa semana E tem convidados Que estão aqui Que nasceram comigo Então isso Foi muito legal Esse tipo de O cerimonial Veio montando Esse formato Esse formato De aniversário Me deixou muito feliz Obrigado a todos Vai ter homenagem Para eles Vai estar lá Para filmar E o pessoal Está aí para tirar foto Basta lá o pessoal Para tirar foto Com o meu amigo Wendel Seus amigos Seus parceiros Viveram te ver E eu continuo aqui No aniversário Do meu amigo Wendel Gente boa Da melhor qualidade Simpatia Humildade É aqui É aqui no Bife Vamos registrar tudo Para você Tamo junto Eu continuo aqui No aniversário Do meu amigo Wendel E essa família Maravilhosa e linda Que ele tem aqui De repente Eu acho que você É que mora em Goiânia Que é casado com o artista Que ele falou lá O Bruno Bruno dele Qual que é a mensagem Você disse para o seu pai Esse dia tão importante Na vida dele Como ele falou Ele conseguiu mesclar Todos os amigos dele Os antigos Atuais e tudo mais E essa festa maravilhosa Que vocês prepararam Para ele Qual que é a mensagem Que você deixa para ele agora Bom pai Quero dizer que eu amo o senhor Agradeço por tudo Sei o quanto o senhor lutou Conquistou essa festa Conquistou todos esses amigos Todos aqui te amam E a gente deseja O melhor sempre Para o senhor Porque o senhor Sempre fez tudo por nós E eu sou muito feliz Por tudo E pela festa também Isso aí Outra filha Como é que é seu nome? Ana Flávia Essa mensagem é Ana Flávia Queria deixar a mensagem Agradecer Por todo mundo que veio E falar o tanto que eu admiro Meu pai Por ele ter feito essa festa Ele lutou muito Para conseguir E é isso Ele está bem feliz E a gente também Está muito feliz Por ele É isso aí Matheus Matheus é mais cometido É meio mais sério Um pouco Qual que é a mensagem Para o seu pai aí Matheus? Meu pai Essa figura emblemática Que todos conhecem Sabe como que é Queria deixar uma mensagem De carinho Para o meu filho Se a gente Se nós hoje Temos um bom índole São boas pessoas É graças a ele A educação que ele deu Para a gente Junto com a minha mãe Também E quero que ele aproveite O dia de hoje E os outros dias Que tiver também Que meu pai Vai durar mais uns Mais uns 100 anos aí Uns 150 anos Está bom né Família bacana Família unida Família linda É a família E os filhos Do meu amigo Andy Eu continuo aqui Estou no aniversário dele Para você Eu continuo aqui Aniversário do meu amigo Andy Aqui no Leila Maluf Muita gente bacana Muita gente Do bem aqui E uma das pessoas Que está aqui prestigiando Aniversário É o nosso querido Esse senador Cidinho Cidinho O Andy é um cara Que tem uma história Bacana de vida né Começou já novinho Como ele falou Com 18 anos já no agro E hoje ele é um cara Que agrega muitas pessoas Agrega muitos amigos Qual a mensagem Que você deixa para ele O Andy é uma pessoa Que eu admiro ele Porque realmente Ele é um agregador De pessoas É uma pessoa De uma história De vida maravilhosa Começou no agro Quando no Mato Grosso Não tinha agro Verdade E vendendo calcário Quando no calcário Ninguém sabe quem era calcário E hoje ele é uma pessoa Que ele Dentro do estado Do Mato Grosso Falar o Andy todo mundo conhece O Andy deu mal né E hoje Completando 50 anos de vida Reunindo amigos Aqui do Brasil todo Tem pessoas aqui Todo o Brasil Precigiando o Andy A história dele Um pai de família Um cristão Uma pessoa do bem E estou feliz também De fazer parte Dos amigos dele E eu continuo aqui Aniversário do meu amigo O Andy 5.0 O cara está super feliz É um cara do bem E um dos caras amigos Que ele convidou E está aqui Para deixar seu depoimento Sua mensagem para ele E o deputado faz sal Deputado Quanto uma historinha Que vocês tem com o Andy Você conhece há muito tempo Ah o Andy eu conheço Mais ou menos uns 10 anos É Do operário de Varja Grande Eu sou peralhento também Além do operário também Lá de Bonaer Camburu A gente passa as férias Sempre A gente está junto Em Camburu Então o Andy é uma pessoa Muito querida Sempre feliz E hoje Completando meio século Começou cedo no agro Ele falou Com 17 anos Já estava trabalhando O agro nem era O que é hoje Sim Hoje é um grande empresário De sucesso Aqui no nosso estado Então viemos aqui Prestigiar o amigo Wendel E ele merece Todas as felicidades Do mundo Eu continuo aqui Aniversário do meu amigo Wendel Cara que tem uma história De vida bacana Começou cedo Quando o agro nem era agro Ele começou Uma pessoa simples Humilde Da grande Cristo Rei Hoje é um cara aí Influente Nesse meio em Cuiabá Em Mato Grosso E no Brasil Tem gente aqui do Brasil Inteiro hoje Prestigiando ele E quem está presenciando Também é um amigo dele Que também tem uma história Bacana de vida Meu amigo Flávio Vargas Que veio aqui dar Um parabéns Para o Wendel Qual que é uma história Que você tem com o Wendel Que você deve conhecer ele O Wendel A nossa história é muito boa A gente se conheceu Muito novo Eu novo Ele mais novo Que eu tenho 60 Ele fala que é 50 Até duvido É gato É gato É gato Mas nós vivemos Uma fase muito boa Juntos Ele foi presidente No operário De Varzegrande E eu visse Foi onde o operário Teve as melhores conquistas Da história Com o Wendel De presidente Então nós vivemos Uma fase muito boa Eu, ele Joaquim da Ortobal Eduardo A turma muito boa Aqui Dilemário Estava também Nesse 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 grupo aí Então vai ter uma história Muito boa De amizade Família Ele é meu amigo Amigo do meu filho Amigo da minha filha Então é uma história Muito bonita E a história do Wendel É uma história Que ele Ele é muito simpático Ele conquista todo mundo Verdade Então é um cara Que é querido por todos Tanto é que está aqui A festa dele hoje Uma festa maravilhosa Então é Só dar parabéns E nós vamos checar Para ver se não é gato É isso aí Obrigado Viu Flávio Tamo junto Valeu O Flávio é um cara Que sempre Todos os anos Ele me ajuda No meu concurso Sem nem cobrar nada Não cobra nada Não cobra nem Que divulga a empresa dele Nossa Isso aqui é para te ajudar Todo ano O Flávio me ajuda Eu sou muito grato Viu Flávio Porque gratidão A gente tem que ter Com pessoas assim Tem gente hoje em dia Que não tem esse tipo De gratidão Mas eu sou grato Por você Por esse apoio Que você me dá Todos os anos Beleza E esse ano Eu vou estar junto De novo Aliás O programa Seu Variedades E o que você faz Com essas meninas Que estão começando As Mises estudantil Isso aí é uma coisa Maravilhosa Acho que mais empresário Eu tenho que ajudar Porque é uma coisa Realmente muito bonita E pouca gente conhece Mas a partir do momento Que eu acho que conhece Mais Muito mais gente Vai te apoiar Obrigado meu amigo Flávio Vargas Para que a presença Aniversário de Wendel 5.0 Para você Eu continuo aqui Aniversário do grande Wendel Casal maravilhoso Tenho orgulho Quando entrevista Vocês dois Pela história O senhor postou agora É meme que fala Porra eu sem ela Minha mãe tem 90 anos Comentou Ficou feliz Meu pai não está mais vivo Mas meu filho Mas eles são tão Nisso Falei assim mesmo que é Parabéns Aquela equipe sua lá De marketing Lá da SECOM Eu acho que ficou bem bacana Aquilo lá Parabéns Dona Virgínia Deve ter ficado feliz Nossa Com certeza Uma elogia daquele Qual esposa não fica Eu sem ela Tem até uns comentários Olha marido Olha aí Aprenda com ele É Mauro Hoje você está aqui Estou também com a primeira dama Dona Virgínia Aniversário do Wendel Eu acho que o senhor Também deve ter tido Uma história O senhor sempre fala O senhor não nasceu Rigo Não nasceu poderoso Não nasceu vereador Não nasceu deputado Não nasceu governador O senhor tem uma história Muito bacana E o Wendel também Construiu uma história De vida bacana Começou humildezinho Hoje é um cara Bem reconhecido Além do senhor Que é governador Hoje tem muita gente Do Brasil Aqui prestigiar no Wendel Conta uma historinha De vida que o senhor tem Com o Wendel Qual a mensagem Que o senhor deixa pra ele Eu conheço o Wendel Já há muitos anos E eu lembro uma vez Que eu fui lá Na EMAO Conversar com ele Com o Dr. Celso O Celso Pense E eu via dele Aquele brilho nos olhos Eu até achava Do início Que deram Nos donos da empresa De tanto amor Carinho Dedicação Que ele tinha Com a empresa Mas pra mim Tem sido Uma alegria Compartilhar com ele Dessa amizade Ao longo de todos Esses anos E tenho certeza Que ele é um profissional De sucesso E representa aí Muitos daqueles Que estão em Mato Grosso Ele é um dos Grandes exemplos Disso E pra mim O orgulho De estar com ele Aqui hoje Nessa festa De 50 anos E olha Vamos estar juntos Nas festas de 100 anos Tá convidado Pra mim Você tá convidado Eu até comentei No meu programa Hoje O senhor tá fazendo Um trabalho maravilhoso Estão falando Que o senhor vem Pra presidente da república Eu não sei se é verdade Não sei se tem fundamento O próprio Braio Já falou isso Conversei um pouco Ele falou Não, depende deles E hoje Você foi hoje Ontem O Dino deu uma canetada Tirando tudo aquilo Que o senhor construiu Esse povo Que fica invadindo terra Eu achei isso Uma De uma De uma De uma falta de respeito Muito grande Como é que o senhor recebeu Essa notícia Na verdade É uma decisão Não tão complexa assim Mas O importante é O governo de Mato Grosso Não vai tolerar Nenhum tipo de invasão Invadiu Avisou Em menos de 24 horas Vamos tirar Qualquer invasor De terra Urbana Rural Pequeno Médio Meio Cultura Familiar Não importa Tem que respeitar A propriedade Quer lutar pela terra Terá o nosso apoio Mas sem invasão Sem bagunça Sem desordem Pô, governador Eu sou seu fã O senhor precisa Do meu programa ao vivo Mas O meu programa tem 21 anos Então, Virgínia Os dois Eu vi um dia O senhor dar uma entrevista Pro Pro Eduardo Carvalho Do programa vivo Nem tem mais Do programa vivo Falei Pô, mas o governador Podia dar uma olhadinha Para o João de Oliveira A gente bateu o papo Quando é a sua história Quando o senhor veio De Goiânia pra cá Tem certeza que o senhor vai gostar Me dá essa moral aí, governador Com certeza Vamos marcar Vamos combinar Vai eu e a Virgínia Vai levar ela Porque ela tá falando melhor Do que eu, viu Ela tá craque Tem que ser antes Do final do ano Bom, pensado 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 Virgínia Eu O senhor sabe que eu Tenho uma empatia Para a senhora Muito grande Um respeito muito grande A partir do momento Que eu tive O senhor Margarida de Buzete Ali Essa conquista Que ela com a Simona Tiveram No congresso Eu quero que a senhora Também entenda Que a senhora faz parte disso A senhora luta muito Com o direito das mulheres Também em questão de saúde Não é projeto A senhora não queira Entrar na política Mas a política Precisa de uma mulher Igual a senhora Porque a senhora É uma pessoa de fibra Tantas coisas A senhora passou Na sua vida E a senhora tem a voz ativa A senhora é firme Naquilo que fala Eu sou seu foco E eu costumo falar Margarida não me dá nada De dinheiro Não me dá nada disso É amizade É empatia É eu ver Que ela é mulher do bem E é sua companheira Sua parceira Que é mais importante Então a conquista Que teve do feminicídio Lá delas É da senhora também Parabéns Com certeza A mim e de todas as mulheres A Marga é uma guerreira A Gisela também Uma grande guerreira Nossa representante A gente tem muito orgulho Das duas E a conquista E a conquista Todas as mulheres Graças a Deus E nós somos parceiros De show também É verdade A gente está sempre No show Você vai lá pro Vitorilhão Hoje não vai né Não dá tempo Não dá tempo Maru Mendes Pra provar que o amor Está no ar Eu quero um beijo Apaixonado A Virgínia Mendes E Maru Mendes Viu Maru Mendes É vai logo Agora eu quero ver Aê Maru Mendes E Virgínia Mendes Aniversário do Anel Pra você A Virgínia Mendes 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 Legenda por Sônia Ruberti